Olá meus amigos do Facebook e do YouTube, não sou? Hoje é dia 5 de novembro de 2012 Quero vos mostrar um cheirinho de uma das músicas que faz parte do meu novo álbum Que vai sair brevemente É produzido pelo M&M Productions Gravei no estúdio do Danilo Tavares Em Roterdame Um dos melhores estúdios de Cabo Verdeanos E a letra foi feita pelo meu grande amigo J. Will Que é um cantor angolano Espero que vocês gostem Essa música é especialmente para os apaixonados Se tu estás apaixonado Acho que essa é a melhor música É uma das músicas ideal para você Eu vou mostrar um bocadinho só Ok? É assim Eu preciso do teu beijo Tu és a força do desejo E sem ti eu não consigo viver É algo forte eu não consigo entender É uma sexy boy Não sei só pra mim Vem cuidar de mim Não me deixe assim Eu não sei se você é uma sexy boy Não sei só pra mim Estou com um doido Não me deixe assim Estou com um beijo Beijo, beijo Até breve Tchau Tchau